Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Que bom que nós podemos nos encontrar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, neste programa da TV Canção Nova. É o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Eu sou o padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, que fica aqui na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo. O Santuário do Pai das Misericórdias, durante estes anos, tem sido um lugar de encontro das pessoas com Deus. De encontro e de experiência da misericórdia do Senhor. Sobretudo por meio do sacramento da Eucaristia, por meio da Santa Misa. Que bom que muitas pessoas aqui experimentam a alegria da reconciliação. Inclusive, buscando o sacramento da penitência, a confissão sacramental, através do serviço que os padres da Comunidade Canção Nova prestam aos peregrinos que vêm aqui na Canção Nova. Bem, hoje é dia 14 de agosto de 2021. A igreja celebra neste dia 14 de agosto, a memória de São Maximiliano Maria Colbe, Marte, este franciscano conventual que foi martirizado. São Maximiliano é testemunho incontestável de amor e santidade. Ao morrer no lugar daquele pai de família condenado à morte, provou-nos que o amor não tem medida, nem busca o próprio interesse. Ele está preso no terrível e inconcebível campo de concentração nazista. morreu de inanição, ou seja, sem alimento, e ainda consolava a outros que tiveram com ele o mesmo destino. Que ele interceda pelas famílias e que aprendamos dele a ter um pouco mais de amor para com o próximo. São Maximiliano Maria Colbe, rogai por nós. Vamos meditar o Evangelho que a liturgia da Palavra nos apresenta para este dia, este sábado, dia 14 de agosto. É o Evangelho que está em São Mateus capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 15. Mateus 19, do versículo 13 ao versículo 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos no mês vocacional e neste mês, refletindo a beleza de diversas vocações na vida da igreja, nós somos chamados a refletir, sobretudo, a vocação que temos em comum, a vocação à santidade. Hoje, a igreja celebra o testemunho da santidade de São Maximiliano Maria Colbe. E ele santificou-se, pela graça de Deus, mas também, pela graça de Deus, santificou-se numa vivência concreta do amor ao próximo, sobretudo, o amor a um pai de família. Durante alguns anos, eu pude viver na missão da Canção Nova em Roma, na Itália. E houve uma ocasião que eu pude ir à Polônia. Eu pude visitar a Polônia. E perto da cidade de Cracóvia, essa cidade importante, onde São João Paulo II foi cardeal-arcebispo, perto de Cracóvia, nós podemos visitar este campo de concentração nazista, conhecido como Auschwitz. Auschwitz. E lá em Auschwitz foi onde São Maximiliano Maria Colbe morreu, num campo de concentração. Inclusive, lá existe uma cela, onde nós encontramos um sírio pascal, uma vela acesa, fazendo memória, portanto, desse lugar onde Maximiliano Maria Colbe foi morto. Aqui o texto da liturgia diz que ele foi morto por inanição, ou seja, ele ficou sem alimento. De fato, assim, ele estava quase morrendo, quando depois um soldado nazista deu uma injeção letal. Os demais prisioneiros, eles estavam ali sem alimento, e por isso muitos morreram realmente sem alimento, por inanição. Mas Maximiliano Maria Colbe recebeu uma injeção letal. O testemunho dele é forte. O testemunho dele é forte. O testemunho dele nos convida a rever também nossas escolhas, se realmente nós estamos nos deixando conduzir pelo Espírito de Deus, que é Espírito de amor, que é Espírito de doação, para o bem particular da nossa família. De que forma nós vivemos os relacionamentos familiares? De que forma nós vivemos o compromisso com a família? O amor às pessoas que Deus nos confiou em nossa família? E não só na família, mas também os parentes, os amigos, as pessoas com quem nós convivemos, as pessoas com quem nós buscamos viver o compromisso da fé na vida da igreja? É interessante perceber no Evangelho de hoje, essa ternura de Jesus em relação às crianças. As crianças foram procurar Jesus, queriam que Ele impusesse as suas mãos sobre elas, para que elas fossem abençoadas por Jesus. E os discípulos tiveram uma atitude de repreendê-las. Mas Jesus disse para os discípulos não deixar as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. A manifestação da misericórdia de Deus, da ternura de Deus em relação às crianças. É por isso que a igreja, inclusive, tem uma pastoral das crianças, uma pastoral para poder incentivar as crianças no seu desenvolvimento, no seu amadurecimento, como filhos e filhas de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus. A igreja procura ter essa solicitude pastoral em relação às crianças. Mas é preciso que, antes de tudo, as nossas crianças sejam amadas, respeitadas, valorizadas em sua dignidade, no contexto da vida familiar. E São Maximiliano Maria Colbe, ele deu a sua vida exatamente porque um pai estava sendo condenado ali no campo de concentração. Esse pai desesperado chorou, dizendo que tinha filhos e queria educar os seus filhos. E Maximiliano se ofereceu para sofrer no lugar deste pai de família. Inclusive, quando São Maximiliano foi canonizado por São João Paulo II, esse pai de família e esses filhos também participaram da canonização de São Maximiliano Maria Colbe. É importante dar, irmãos e irmãs, dedicar a nossa vida pela causa da salvação da família, pela causa do bem integral da família, para que Deus abençoe a família e, particularmente, as crianças. Que nós respeitemos, valorizemos as crianças. Que nós possamos promover a dignidade das crianças, porque delas é o reino dos céus. É com essa intenção que nós examos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolar os aflitos, socorrer os necessitados, enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparar os fracos e receber em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, sobre todos vós, sobre as vossas famílias, sobre as nossas crianças. Pela intercessão de São Maximiliano Maria Colbi, desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.